Vou hidratar a minha cara. Gente, isto é bem para ficar assim a espuma, ok? Não fiquem assustados. Isto é bem para ficar assim. Porque este aqui, este esfoliante, é daqueles que a gente molha e depois aumenta um bocadinho de creme. E pronto. Eu não sei quanto tempo isto a gente tem de deixar na cara, porque eu acho que não me diz. Bem, estou a discutir aqui, na minha casa, que meu Deus. Eu não sei se respondi àquele comentário e se queres namorar comigo, mas se eu não respondi, não, não quero. Obrigado, pijinhos, já. Pronto. Eu agora, eu vou deixar isto atuar um pouco. Eu acho que isto não diz quanto tempo tem de atuar. Isto não diz quanto tempo tem de atuar. Vou deixar isto de 2 minutos. E não vai fazer nada, mas... Eu vou deixar isto de 2 minutos. Porque... Porque depois também eu vou pôr... Porque eu não conheço este. Este aqui é novo que eu estou a usá-lo. E depois... Não dires. Eu vou tirar quando fizer 2 minutos. Às e 46 eu tiro. É que tipo, a minha cara... Está rija, não sei. É estranho. Muito estranho. É cheio de coisinhas brancas. Ótimo. Querem que eu depois faça... Querem que eu depois faça aquela máscara preta? Querem que eu faça a máscara preta depois? Quando eu tirar isto, meto a máscara preta. Está boa a pele. Mais ou menos aqui... Tipo... Daqui em baixo sim. Mas agora aqui não. Aqui eu tenho algumas borbulhas. Não se nota porque são bocadinas. Olhem ali. Vejam. Mas tipo de longe não conseguem ver. Meto. Ok. Eu vou às e 46. Daqui a um minuto eu vou tirar isto. Na boa. Tipo, cliquem assim na live. Mandem curtidas. Para entrar mais pessoas. Não sei agora sim. Esse creme é bom. Isto não é creme. Isto não é creme. Isto é esfoliante. Isto não é creme. Olha, eu vou tirar isto. Já são em 46. Já venho aqui. Não saiam. Eu só vou passar água aqui. Espera aí. Já volto. Tchau. Tchau. Voltei. Já tirei. Eu estou com algumas areiazinhas ainda. Mas... Whatever. Pronto. Ficou assim a minha pele. E é isso. Agora... A minha pele está bem rija aqui em cima. Eu vou passar aquilo preto. Já venho. Pronto. Eu vou passar isto aqui. O meu... Não é bem, 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 bem. Daqueles que a gente... Tipo, fica mesmo bom. Não. O meu é líquido. Já. O meu é líquido. E se calhar só vou pôr aqui. E na testa. Aipá. Obrigada pelas curtidas. Já vou fazer bosta. Mas... O meu é líquido, gente. Portanto... O meu é bem... Há vários tipos. E o meu não é... Eu tenho que passar várias vezes... Esta bosta. Não é bem ser bosta, gente. É a expressão. Expressão de dizer. Expressão. Estão a perceber. Isto não é daqueles que seca. Estão a perceber. E depois seca e a gente arranca assim. Estão a perceber? Não. Mas não é desses. Ok, não é? Isso fica horrível. Muito feio, mas... Mas... Tudo ótimo. Continuar. A seguir o processo. Tipo... Eu devia estar aqui com um espelho. Mas... Eu estou a ver pela live. Tipo... Yo. Yo. Gente, eu só vou pôr aqui. Onde estou a pôr. E na testa. Não vou pôr em mais de lado nenhum. Porque... De resto... Não vou pôr em mais de lado nenhum. Eu acho que este aqui diz quantos minutos tenho de atuar na pele. Então... Façam perguntas para eu também não focar na seca. Ah, isto está-me a fazer com um michão? Deixe-me a fazer com as pernas. Se não... Isto é líquido. Isto vai caindo. Eu tenho que comprar daquelas que se mete... Rija. Pronto. Agora, deixa-me ver quantos... Isto diz quantos minutos tenho de atuar. Eu também acho que não diz. Não. Não diz. Vou deixar isto para ele um tempinho, não? Não. Eu gosto muito dessa. Não, não, não. Eu acho bom. Eu vou ter um tempinho aqui. Não, não. Não, não. Eu tenho muitas borbulhas. Muitas na testa. Eu odeio isso. Façam perguntas, vá. Para eu também não ficar na seca. Olha, eu vou por aqui mesmo. Mãe, não viram né? Mãezinha. Só vou por assim. Estão a perceber. Obrigado por estarem a acompanhar. Estarem a acompanhar e não estarem a não gostar, acho eu. É isso. É, aproveitamento da minha mel. Pronto, agora às 155 eu vou tirar isto. Às 155 eu tiro isto. Beijinho. Tenho que lavar minhas mãos. Isso é para a pele? É. Isto é aquelas máscaras pretas. Só que a minha não é bem preta. A minha é desta cor assim. Minha é tipo cinzento. É isto. Mas isto é para pôr no banho. Mas eu estou a pôr agora porque também tenho água em casa, né? Que posso tirar com água sem ser a água do banho. Portanto. Eu vou deixar até às 155. Estou a pôr no banho. Isto aqui eu não pus aqui. Isto escorreu. Tipo eu puxou assim. 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 E assim. Isto aqui escorreu aqui em baixo. Mas eu continuei firme e forte. Parece que estou suja na cara. Mas eu não pus no queixo. Não preciso. O meu queixo é assim. Não preciso. O meu queixo é assim. Não preciso. Só preciso aqui. Aqui e na testa. Na testa onde eu preciso mais. Então eu puxo. Tô cheio de areia. Até para o cabelo foi. Daquele creme. Daquele esfumente. Deste esfumente aqui. Deve-se ir agora. Ah, pois é. Desculpa. Já volto. Desculpa. Cuidado. Cusa. Cusa. Tchau. Eu cheguei. Ficou assim. Minha, eu acho que é a próxima. Ficou assim. Está melhor. Nossa senhora. Não custa, 10. Não custa. Não custa, não custa. Mais frisca. Não custa, sẽ ser um pouquinho mais frisca. Qu warmthirei. É pra dizer que o browsirei a skal回來. Não dá pra dizer que estou pronto. E assim vamos para abrir a mão. Mas vamos iniciar aqui. Especialmente. Já não tem, não tem o quê? Essa pira que eu não vou fazer diferente, veja que bom A borbulha, aonde? Aqui, ainda tenho um pouco de ano Mãe, isto ia cair para cima de um pouco mais barato Eu estou com areia Já estou aqui com uma areia Não, já saiu Aqui, eu tenho aqui Isto aqui, eu tenho Tenho aqui umas 3 pequeninas, olhem Aqui um, aqui outra, aqui outra Viram? Eu tenho borbulhas, mas infelizmente tenho umas, não posso fazer nada Não, não Não, não Não, não Eu penso pouco As pequeninas sim, mas esta aqui não, esta aqui vence As pequeninas só se eu fizer assim é que se vê Gente, olhem aqui isto Não, não posso não Essa pira que toca Não vais fazer um rachis Outras partes não Fazem apagar finteiros Não tem que ver onde é que se faz Database O nariz não taic Não O nariz não tem uma peça O nariz não taiba Se não tem Apenas O tripuleira Oمر que da Berкра